Faça essa oração até o final e descubra o poder do Salmo 140, sendo um escudo protetor contra todo o mal. Seja mais que bem-vinda, minha amada família de luz, ao canal Momentos de Oração. É uma alegria imensa tê-los aqui novamente, e se por acaso você ainda não faz parte dessa família radiante, eu convido você a se juntar a nós. Hoje embarcaremos em uma jornada espiritual poderosa, explorando o incrível poder do Salmo 140. Este Salmo serve como um escudo protetor contra todos os seus inimigos, combatendo e quebrando toda inveja, maldição, feitiço, bruxaria, magia e qualquer forma de maldade. Agora nos comentários, escreva a seguinte frase. Senhor, afaste os inimigos e todo o mal imediatamente da minha vida. Juntos, vamos nos fortalecer e encontrar proteção na poderosa mensagem do Salmo 140. Antes de começar a oração, quero expressar gratidão pela sua presença aqui hoje. Acredite em mim. Nada acontece por acaso. E se você está assistindo este vídeo agora, é porque há uma mensagem especial destinada a você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Se gostar do conteúdo, deixe seu like e compartilhe o vídeo com amigos e familiares através do WhatsApp e redes sociais para ajudar a espalhar essa mensagem de fé e esperança. Comecemos a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Livra-me, Senhor, dos ímpios. Protege-me dos violentos, que no coração tramam planos perversos e estão sempre provocando guerra. Afiam a língua como a serpente. Veneno de víbora está em seus lábios. Protege-me, Senhor, das mãos dos ímpios. Protege-me dos violentos que querem fazer-me tropeçar. Os arrogantes prepararam armadilhas contra mim. Ímpios estenderam suas redes e cordas ao longo do meu caminho e armaram ciladas contra mim. Eu disse ao Senhor, Tu és o meu Deus. Ouve, Senhor, a minha oração. Ó soberano Senhor, meu forte libertador, Tu me proteges a cabeça no dia da batalha. Senhor, não concedas ao ímpio o Seu desejo. Não permitas que os Seus planos se realizem ou se sentirão orgulhosos. Recaia sobre a cabeça dos que me cercam a maldade que os seus lábios proferiram. Caiam sobre eles brasas vivas e sejam lançados ao fogo em covas das quais jamais possam sair. Que os caluniadores não se estabeleçam na terra e a desgraça persiga os violentos até a morte. Sei que o Senhor defenderá a causa do necessitado e fará justiça aos pobres. Com certeza, os justos darão graças ao Teu nome e os homens íntegros viverão na Tua presença. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, que habita nas alturas e conhece os segredos mais profundos do meu coração, venho humildemente diante de Ti, neste momento de aflição e angústia. Tu és o meu refúgio seguro, a minha fortaleza inabalável, e é em Ti que deposito toda a minha confiança. Concede-me a Tua graça e o Teu favor neste momento de dificuldade. Olha com compaixão para a minha vida e afasta de mim os inimigos maldosos e invejosos que armam ciladas contra mim, lançam maldições e conspiram para o meu mal. Tu conheces os corações e as intenções de cada um e sabes das ciladas que têm sido preparadas contra mim. Peço-Te que intervenhas em minha vida e afastes todos os que se levantam contra mim. Que a Tua luz divina dissipe as trevas que cercam a minha vida e que a Tua presença poderosa esteja ao meu redor, protegendo-me de todas as maldades e daqueles que desejam o meu mal. Que a Tua mão poderosa me livre dos laços do inimigo e me conduza em segurança pelo caminho da justiça, ó Deus. Afasta de mim as pessoas maldosas, invejosas e cheias de ódio. Tu és o Deus que rejeita a injustiça, e eu clamo a Ti para que faças justiça em meu favor. Que a Tua retidão prevaleça sobre todas as injustiças que tenho enfrentado, e que a Tua verdade seja revelada para os olhos de todos. Que os planos dos meus inimigos sejam frustrados e que suas palavras de maldição se voltem contra eles mesmos. Que toda forma de maldade contra mim seja desfeita pelo poder do Teu nome, e que nenhum mal prevaleça contra mim. Que a Tua orientação divina me conduza pelos caminhos da realização dos meus planos e sonhos, permitindo-me viver em prosperidade e abundância em todas as áreas da minha vida. Que eu possa experimentar a Tua graça transbordante em cada passo que der, encontrando contentamento em cada empreendimento. Que a Tua bênção ilumine meu caminho, guiando-me em direção a um futuro repleto de bênçãos e realizações. Mesmo no meio das tribulações. Ó Senhor, Tu és o meu escudo e a minha proteção. Tu és a minha ajuda constante nos momentos de angústia. Eu confio em Ti, ó Deus, e sei que estás sempre comigo, mesmo nos momentos mais difíceis. Que a Tua mão poderosa me guie e me conduza pelo caminho da vida. Que a Tua palavra seja a luz que ilumina os meus passos e os meus caminhos, e que a Tua vontade seja feita em minha vida, assim na terra como no céu. Ó Deus Todo-Poderoso, cuja misericórdia transcende nossos erros e cuja compaixão é uma fonte inesgotável. Clamo por Tua intervenção divina para que afastes de mim todos os males que se lançam em meu caminho. Que a Tua presença, ó Senhor, seja minha fortaleza contra as investidas daqueles que procuram me difamar e prejudicar. Que a Tua bondade divina dissipe as sombras da maldade que tentam me envolver. Que a Tua paz seja como um bálsamo para minha alma, preenchendo-me com serenidade e esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. Que eu encontre em Ti a força para permanecer firme diante das adversidades, confiante de que a Tua graça é suficiente para me sustentar em meio às tribulações. Que cada respiração seja um testemunho da Tua fidelidade e amor incondicional, guiando-me a cada passo. Que minha fé em Ti, ó Deus, seja como uma âncora firme em meio às tempestades da vida, ancorando-me na certeza de que Tu és meu refúgio seguro e minha rocha inquebrável. Que mesmo nos momentos de incerteza, eu possa encontrar conforto em Tua presença constante e renovar minha confiança em Tuas promessas, sabendo que Tu és aquele que nunca falha. Que minha vida seja um reflexo da Tua glória e que em tudo o que faço, eu possa testemunhar o poder transformador de Tua graça e amor. Ó Senhor, afasta de mim todo o mal e todo o perigo. Protege-me dos inimigos que se levantam contra mim e guarda a minha vida sob a sombra de Tuas asas. Que a Tua companhia esteja sempre comigo, dando-me forças para vencer todas as batalhas que enfrento. Que a Tua sabedoria me guie nos momentos de indecisão e que a Tua paz me console nos momentos de aflição. Que eu possa sempre encontrar refúgio em Ti, ó Senhor, e que a Tua justiça prevaleça em todos os aspectos da minha vida. Que o Teu amor seja a minha fonte de esperança e que a Tua misericórdia me acompanhe em todos os dias da minha existência. Que eu possa, através da Tua graça, ser instrumento de bondade e compaixão neste mundo, espalhando a Tua luz onde houver trevas e levando conforto para os corações aflitos. Que a minha fé em Ti, ó Deus, seja inabalável e que jamais me desvie do Teu caminho, pois é nele que encontro verdadeira paz e plenitude. Que a Tua vontade seja feita em mim e que a Tua glória se manifeste em todas as áreas da minha vida. Eu Te louvo e Te agradeço, ó Deus, pois sei que estás sempre ao meu lado, lutando as minhas batalhas e me concedendo a vitória. Que a Tua glória brilhe sobre mim e que todos os que me cercam reconheçam o Teu poder e a Tua grandeza. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço por tudo que farás em minha vida. Ó Deus Todo-Poderoso, eu Te louvo por Tua grandeza e misericórdia. Continuo a clamar por Tua intervenção em minha vida, confiante em Teu poder e amor. Que cada palavra desta oração seja como uma súplica sincera diante de Ti, ó Senhor. Pois reconheço que somente em Ti encontro verdadeiro refúgio e fortaleza. Peço que continues a me guiar e a proteger, conduzindo-me pelo caminho da retidão e da verdade. Que o Teu Espírito Santo me fortaleça e capacite a enfrentar os desafios que surgem em meu caminho. Que a Tua luz divina dissipe todas as trevas que tentam me envolver. E que a Tua paz, que excede todo entendimento, encha o meu coração. Que a Tua vontade seja feita em minha vida, ó Deus. E que eu seja obediente aos Teus mandamentos. Capacita-me a amar o próximo como a mim mesmo e a perdoar aqueles que me feriram. Que o Teu amor seja manifesto em todas as minhas ações e palavras, para que eu seja um verdadeiro reflexo da Tua graça neste mundo. Guarda-me, ó Senhor, de todo mal e perigo. E que a Tua presença constante seja minha segurança e conforto. Que eu possa sempre confiar em Ti, mesmo nos momentos mais difíceis, sabendo que Tu és o meu pastor e protetor. Renova a minha fé a cada dia e fortalece-me para vencer todas as batalhas que enfrento. Que a Tua paz reine em meu coração, ó Deus. E que eu possa ser um canal de bênçãos para aqueles ao meu redor. Que a Tua glória seja revelada em minha vida. E que eu possa testemunhar o Teu poder transformador em cada área. Em Ti confio, ó Senhor, e sei que nunca me abandonarás. Que toda honra e glória sejam dadas a Ti, agora e para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Livra-me, Senhor, dos ímpios. Protege-me dos violentos, que no coração tramam planos perversos e estão sempre provocando guerra. Afiam a língua como a serpente. Veneno de víbora está em seus lábios. Protege-me, Senhor, das mãos dos ímpios. Deus, protege-me dos violentos que querem fazer-me tropeçar. Os arrogantes prepararam armadilhas contra mim. Ímpios estenderam suas redes e cordas ao longo do meu caminho. E armaram ciladas contra mim. Eu disse ao Senhor. Tu és o meu Deus. Ouve, Senhor, a minha oração. Ó soberano Senhor, meu forte libertador. Tu me proteges a cabeça no dia da batalha. Senhor, não concedas ao ímpio o seu desejo. Não permitas que os seus planos se realizem, ou se sentirão orgulhosos. Recaia sobre a cabeça dos que me cercam a maldade, que os seus lábios proferiram. Caiam sobre eles brasas vivas, e sejam lançados ao fogo, em covas das quais jamais possam sair. Que os caluniadores não se estabeleçam na terra, e a desgraça persiga os violentos até a morte. Sei que o Senhor defenderá a causa do necessitado, e fará justiça aos pobres. Com certeza, os justos darão graças ao teu nome, e os homens íntegros viverão na tua presença. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, que habita nas alturas e conhece os segredos mais profundos do meu coração, venho humildemente diante de ti, neste momento de aflição e angústia. Tu és o meu refúgio seguro, a minha fortaleza inabalável, e é em ti que deposito toda a minha confiança. Concede-me a tua graça e o teu favor neste momento de dificuldade. Olha com compaixão para a minha vida, e afasta de mim os inimigos maldosos e invejosos, que armam ciladas contra mim, lançam maldições, e conspiram para o meu mal. Tu conheces os corações e as intenções de cada um, e sabes das ciladas que têm sido preparadas contra mim. Peço-te que intervenhas em minha vida, e afastes todos os que se levantam contra mim. Que a tua luz divina dissipe as trevas que cercam a minha vida, e que a tua presença poderosa esteja ao meu redor, protegendo-me de todas as maldades e daqueles que desejam o meu mal. Que a tua mão poderosa me livre dos laços do inimigo, e me conduza em segurança pelo caminho da justiça, ó Deus. Afasta de mim as pessoas maldosas, invejosas e cheias de ódio. Tu és o Deus que rejeita a injustiça, e eu clamo a ti, para que faças justiça em meu favor. Que a tua retidão prevaleça sobre todas as injustiças que tenho enfrentado, e que a tua verdade seja revelada para os olhos de todos. Que os planos dos meus inimigos sejam frustrados, e que suas palavras de maldição se voltem contra eles mesmos. Que toda forma de maldade contra mim seja desfeita pelo poder do teu nome, e que nenhum mal prevaleça contra mim. Que a tua orientação divina me conduza pelos caminhos da realização dos meus planos e sonhos, permitindo-me viver em prosperidade e abundância em todas as áreas da minha vida. Que eu possa experimentar a tua graça transbordante em cada passo que der, encontrando contentamento em cada empreendimento. Que a tua bênção ilumine meu caminho, guiando-me em direção a um futuro repleto de bênçãos e realizações. Fortalece-me, ó Senhor, com a tua graça e o teu poder. Dá-me a coragem para enfrentar os desafios que surgem no meu caminho, e fé para acreditar que contigo ao meu lado sou mais que vencedor. Que o teu Espírito Santo me capacite a perdoar aqueles que me feriram e a amar os meus inimigos, como tu nos ensinaste. Que o teu amor e a tua paz encham o meu coração, mesmo no meio das tribulações. Ó Senhor, tu és o meu escudo e a minha proteção. Tu és a minha ajuda constante nos momentos de angústia. Eu confio em ti, ó Deus, e sei que estás sempre comigo, mesmo nos momentos mais difíceis. Que a tua mão poderosa me guie e me conduza pelo caminho da vida. Que a tua palavra seja a luz que ilumina os meus passos e os meus caminhos, e que a tua vontade seja feita em minha vida, assim na terra como no céu. Ó Deus Todo-Poderoso, cuja misericórdia transcende nossos erros, e cuja compaixão é uma fonte inesgotável. Clamo por tua intervenção divina, para que afastes de mim todos os males que se lançam em meu caminho. Que a tua presença, ó Senhor, seja minha fortaleza contra as investidas daqueles que procuram me difamar e prejudicar. Que a tua bondade divina dissipe as sombras da maldade que tentam me envolver. Que a tua paz seja como um bálsamo para minha alma, preenchendo-me com serenidade e esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. Que eu encontre em ti a força para permanecer firme diante das adversidades, confiante de que a tua graça é suficiente para me sustentar em meio às tribulações. Que cada respiração seja um testemunho da tua fidelidade e amor incondicional, guiando-me a cada passo. Que minha fé em ti, ó Deus, seja como uma âncora firme em meio às tempestades da vida, ancorando-me na certeza de que tu és meu refúgio seguro e minha rocha inquebrável. Que mesmo nos momentos de incerteza, eu possa encontrar conforto em tua presença constante e renovar minha confiança em tuas promessas, sabendo que tu és aquele que nunca falha. Que minha vida seja um reflexo da tua glória e que em tudo o que faço, eu possa testemunhar o poder transformador de tua graça e amor. Ó Senhor, afasta de mim todo mal e todo perigo. Protege-me dos inimigos que se levantam contra mim e guarda a minha vida sob a sombra de tuas asas. Que a tua companhia esteja sempre comigo, dando-me forças para vencer todas as batalhas que enfrento. Que a tua sabedoria me guie nos momentos de indecisão e que a tua paz me console nos momentos de aflição. Que eu possa sempre encontrar refúgio em ti, ó Senhor, e que a tua justiça prevaleça em todos os aspectos da minha vida. Que o teu amor seja a minha fonte de esperança e que a tua misericórdia me acompanhe em todos os dias da minha existência. Que eu possa, através da tua graça, ser instrumento de bondade e compaixão neste mundo, espalhando a tua luz onde houver trevas e levando conforto para os corações aflitos. Que a minha fé em ti, ó Deus, seja inabalável e que jamais me desvie do teu caminho, pois é nele que encontro verdadeira paz e plenitude. Que a tua vontade seja feita em mim e que a tua glória se manifeste em todas as áreas da minha vida. Eu te louvo e te agradeço, ó Deus, pois sei que estás sempre ao meu lado, lutando as minhas batalhas e me concedendo a vitória. Que a tua glória brilhe sobre mim e que todos os que me cercam reconheçam o teu poder e a tua grandeza. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço por tudo que farás em minha vida. Ó Deus Todo-Poderoso, eu te louvo por tua grandeza e misericórdia. Continuo a clamar por tua intervenção em minha vida, confiante em teu poder e amor. Que cada palavra desta oração seja como uma súplica sincera diante de ti, ó Senhor. Pois reconheço que somente em ti encontro verdadeiro refúgio e fortaleza. Peço que continues a me guiar e a proteger, conduzindo-me pelo caminho da retidão e da verdade. Que o teu Espírito Santo me fortaleça e capacite-a a enfrentar os desafios que surgem em meu caminho. Que a tua luz divina dissipe todas as trevas que tentam me envolver e que a tua paz, que excede todo entendimento, encha o meu coração. Que a tua vontade seja feita em minha vida, ó Deus, e que eu seja obediente aos teus mandamentos. Capacita-me a amar o próximo como a mim mesmo e a perdoar aqueles que me feriram. Que o teu amor seja manifesto em todas as minhas ações e palavras, para que eu seja um verdadeiro reflexo da tua graça neste mundo. Guarda-me, ó Senhor, de todo mal e perigo, e que a tua presença constante seja minha segurança e conforto. Que eu possa sempre confiar em ti, mesmo nos momentos mais difíceis, sabendo que tu és o meu pastor e protetor. Renova a minha fé a cada dia e fortalece-me para vencer todas as batalhas que enfrento. Que a tua paz reine em meu coração, ó Deus, e que eu possa ser um canal de bênçãos para aqueles ao meu redor. Que a tua glória seja revelada em minha vida, e que eu possa testemunhar o teu poder transformador em cada área. Em ti confio, ó Senhor, e sei que nunca me abandonarás. Que toda honra e glória sejam dadas a ti, agora e para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Livra-me, Senhor, dos ímpios. Protege-me dos violentos, que no coração tramam planos perversos e estão sempre provocando guerra. Afiam a língua como a serpente. Veneno de víbora está em seus lábios. Protege-me, Senhor, das mãos dos ímpios. Protege-me dos violentos que querem fazer-me tropeçar. Os arrogantes prepararam armadilhas contra mim. Ímpios estenderam suas redes e cordas ao longo do meu caminho. E armaram ciladas contra mim. Eu disse ao Senhor, Tu és o meu Deus. Ouve, Senhor, a minha oração. Ó soberano Senhor, meu forte libertador, Tu me proteges a cabeça no dia da batalha. Senhor, não concedas ao ímpio o seu desejo. Não permitas que os seus planos se realizem, ou se sentirão orgulhosos. Recaia sobre a cabeça dos que me cercam a maldade, que os seus lábios proferiram. Caiam sobre eles brasas vivas, e sejam lançados ao fogo, em covas das quais jamais possam sair. Que os caluniadores não se estabeleçam na terra, e a desgraça persiga os violentos até a morte. Sei que o Senhor defenderá a causa do necessitado, e fará justiça aos pobres. Com certeza, os justos darão graças ao Teu nome, e os homens íntegros viverão na Tua presença. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, que habita nas alturas e conhece os segredos mais profundos do meu coração, venho humildemente diante de Ti, neste momento de aflição e angústia. Tu és o meu refúgio seguro, a minha fortaleza inabalável, e é em Ti que deposito toda a minha confiança. Concede-me a Tua graça, e o Teu favor neste momento de dificuldade. Olha com compaixão para a minha vida, e afasta de mim os inimigos maldosos e invejosos, que armam ciladas contra mim, lançam maldições, e conspiram para o meu mal. Tu conheces os corações, e as intenções de cada um, e sabes das ciladas que têm sido preparadas contra mim. Peço-Te que intervenhas em minha vida, e afastes todos os que se levantam contra mim. Que a Tua luz divina dissipe as trevas que cercam a minha vida, e que a Tua presença poderosa esteja ao meu redor, protegendo-me de todas as maldades, e daqueles que desejam o meu mal. Que a Tua mão poderosa me livre dos laços do inimigo, e me conduza em segurança pelo caminho da justiça, ó Deus. Afasta de mim as pessoas maldosas, invejosas, e cheias de ódio. Tu és o Deus que rejeita a injustiça, e eu clamo a Ti, para que faças justiça em meu favor. Que a Tua retidão prevaleça sobre todas as injustiças que tenho enfrentado, e que a Tua verdade seja revelada para os olhos de todos. Que os planos dos meus inimigos, sejam frustrados, e que suas palavras de maldição, se voltem contra eles mesmos. Que toda forma de maldade contra mim, seja desfeita pelo poder do Teu nome, e que nenhum mal prevaleça contra mim. Que a Tua orientação divina me conduza pelos caminhos da realização dos meus planos e sonhos, permitindo-me viver em prosperidade e abundância, em todas as áreas da minha vida. Que eu possa experimentar a Tua graça transbordante, em cada passo que der, encontrando contentamento em cada empreendimento. Que a Tua bênção ilumine meu caminho, guiando-me em direção a um futuro repleto de bênçãos e realizações. Fortalece-me, ó Senhor, com a Tua graça e o Teu poder. Dá-me a coragem para enfrentar os desafios que surgem no meu caminho, e fé para acreditar que contigo ao meu lado sou mais que vencedor. Que o Teu Espírito Santo me capacite a perdoar aqueles que me feriram e a amar os meus inimigos, como Tu nos ensinaste. Que o Teu amor e a Tua paz encham o meu coração, mesmo no meio das tribulações. Ó Senhor, Tu és o meu escudo e a minha proteção. Tu és a minha ajuda constante nos momentos de angústia. Eu confio em Ti, ó Deus, e sei que estás sempre comigo, mesmo nos momentos mais difíceis. Que a Tua mão poderosa me guie e me conduza pelo caminho da vida. Que a Tua palavra seja a luz que ilumina os meus passos e os meus caminhos, e que a Tua vontade seja feita em minha vida, assim na terra como no céu. Ó Deus Todo-Poderoso, cuja misericórdia transcende nossos erros e cuja compaixão é uma fonte inesgotável. Clamo por Tua intervenção divina para que afastes de mim todos os males que se lançam em meu caminho. Que a Tua presença, ó Senhor, seja minha fortaleza contra as investidas daqueles que procuram me difamar e prejudicar. Que a Tua bondade divina dissipe as sombras da maldade que tentam me envolver. Que a Tua paz seja como um bálsamo para minha alma, preenchendo-me com serenidade e esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. Que eu encontre em Ti a força para permanecer firme diante das adversidades, confiante de que a Tua graça é suficiente para me sustentar em meio às tribulações. Que cada respiração seja um testemunho da Tua fidelidade e amor incondicional, guiando-me a cada passo. Que minha fé em Ti, ó Deus, seja como uma âncora firme em meio às tempestades da vida, ancorando-me na certeza de que Tu és meu refúgio seguro e minha rocha inquebrável. Que mesmo nos momentos de incerteza eu possa encontrar conforto em Tua presença constante e renovar minha confiança em Tuas promessas, sabendo que Tu és aquele que nunca falha. Que minha vida seja um reflexo da Tua glória e que em tudo o que faço eu possa testemunhar o poder transformador de Tua graça e amor. Ó Senhor, afasta de mim todo mal e todo perigo. Protege-me dos inimigos que se levantam contra mim e guarda a minha vida sob a sombra de Tuas asas. Que a Tua companhia esteja sempre comigo, dando-me forças para vencer todas as batalhas que enfrento. Que a Tua sabedoria me guie nos momentos de indecisão e que a Tua paz me console nos momentos de aflição. Que eu possa sempre encontrar refúgio em Ti, ó Senhor, e que a Tua justiça prevaleça em todos os aspectos da minha vida. Que o Teu amor seja a minha fonte de esperança e que a Tua misericórdia me acompanhe em todos os dias da minha existência. Que eu possa, através da Tua graça, ser instrumento de bondade e compaixão neste mundo, espalhando a Tua luz onde houver trevas e levando conforto para os corações aflitos. Que a minha fé em Ti, ó Deus, seja inabalável e que jamais me desvie do Teu caminho, pois é nele que encontro verdadeira paz e plenitude. Que a Tua vontade seja feita em mim e que a Tua glória se manifeste em todas as áreas da minha vida. Eu Te louvo e Te agradeço, ó Deus, pois sei que estás sempre ao meu lado, lutando as minhas batalhas e me concedendo a vitória. Que a Tua glória brilhe sobre mim e que todos os que me cercam reconheçam o Teu poder e a Tua grandeza. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço por tudo o que farás em minha vida. Ó Deus Todo-Poderoso, eu Te louvo por Tua grandeza e misericórdia. Continuo a clamar por Tua intervenção em minha vida, confiante em Teu poder e amor. Que cada palavra desta oração seja como uma súplica sincera diante de Ti, ó Senhor. Pois reconheço que somente em Ti encontro verdadeiro refúgio e fortaleza. Peço que continues a me guiar e a proteger, conduzindo-me pelo caminho da retidão e da verdade. Que o Teu Espírito Santo me fortaleça e capacite a enfrentar os desafios que surgem em meu caminho. Que a Tua luz divina dissipe todas as trevas que tentam me envolver. E que a Tua paz, que excede todo entendimento, encha o meu coração. Que a Tua vontade seja feita em minha vida, ó Deus. E que eu seja obediente aos Teus mandamentos. Capacita-me a amar o próximo como a mim mesmo e a perdoar aqueles que me feriram. Que o Teu amor seja manifesto em todas as minhas ações e palavras, para que eu seja um verdadeiro reflexo da Tua graça neste mundo. Guarda-me, ó Senhor, de todo o mal e perigo, e que a Tua presença constante seja minha segurança e conforto. Que eu possa sempre confiar em Ti, mesmo nos momentos mais difíceis, sabendo que Tu és o meu pastor e protetor. Renova a minha fé a cada dia e fortalece-me para vencer todas as batalhas que enfrento. Que a Tua paz reine em meu coração, ó Deus. E que eu possa ser um canal de bênçãos para aqueles ao meu redor. Que a Tua glória seja revelada em minha vida. E que eu possa testemunhar o Teu poder transformador em cada área. Em Ti confio, ó Senhor, e sei que nunca me abandonarás. Que toda honra e glória sejam dadas a Ti, agora e para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Livra-me, Senhor, dos ímpios. Protege-me dos violentos, que no coração tramam planos perversos e estão sempre provocando guerra. Afiam a língua como a serpente. Veneno de víbora está em seus lábios. Protege-me, Senhor, das mãos dos ímpios. Deus, protege-me dos violentos que querem fazer-me tropeçar. Os arrogantes prepararam armadilhas contra mim. Ímpios estenderam suas redes e cordas ao longo do meu caminho. E armaram ciladas contra mim. Eu disse ao Senhor, Tu és o meu Deus. Ouve, Senhor, a minha oração. Ó soberano Senhor, meu forte libertador, Tu me proteges a cabeça no dia da batalha. Senhor, não concedas ao ímpio o seu desejo. Não permitas que os seus planos se realizem ou se sentirão orgulhosos. Recaia sobre a cabeça dos que me cercam a maldade que os seus lábios proferiram. Caiam sobre eles brasas vivas e sejam lançados ao fogo em covas das quais jamais possam sair. Que os caluniadores não se estabeleçam na terra e a desgraça persiga os violentos até a morte. Sei que o Senhor defenderá a causa do necessitado e fará justiça aos pobres. Com certeza, os justos darão graças ao Teu nome e os homens íntegros viverão na Tua presença. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, que habita nas alturas e conhece os segredos mais profundos do meu coração, venho humildemente diante de Ti neste momento de aflição e angústia. Tu és o meu refúgio seguro, a minha fortaleza inabalável, e é em Ti que deposito toda a minha confiança. Concede-me a Tua graça e o Teu favor neste momento de dificuldade. Olha com compaixão para a minha vida e afasta de mim os inimigos maldosos e invejosos que armam ciladas contra mim, lançam maldições e conspiram para o meu mal. Tu conheces os corações e as intenções de cada um e sabes das ciladas que têm sido preparadas contra mim. Peço-Te que intervenhas em minha vida e afastes todos os que se levantam contra mim. Que a Tua luz divina dissipe as trevas que cercam a minha vida e que a Tua presença poderosa esteja ao meu redor, protegendo-me de todas as maldades e daqueles que desejam o meu mal. Que a Tua mão poderosa me livre dos laços do inimigo e me conduza em segurança pelo caminho da justiça, ó Deus. Afasta de mim as pessoas maldosas, invejosas e cheias de ódio. Tu és o Deus que rejeita a injustiça e eu clamo a Ti para que faças justiça em meu favor. Que a Tua retidão prevaleça sobre todas as injustiças que tenho enfrentado, e que a Tua verdade seja revelada para os olhos de todos. Que os planos dos meus inimigos sejam frustrados e que suas palavras de maldição se voltem contra eles mesmos. Que toda forma de maldade contra mim seja desfeita pelo poder do Teu nome e que nenhum mal prevaleça contra mim. Que a Tua orientação divina me conduza pelos caminhos da realização dos meus planos e sonhos, permitindo-me viver em prosperidade e abundância em todas as áreas da minha vida. Que eu possa experimentar a Tua graça transbordante em cada passo que der, encontrando contentamento em cada empreendimento. Que a Tua bênção ilumine meu caminho, guiando-me em direção a um futuro repleto de bênçãos e realizações. Fortalece-me, ó Senhor, com a Tua graça e o Teu poder. Dá-me a coragem para enfrentar os desafios que surgem no meu caminho e fé para acreditar que contigo ao meu lado sou mais que vencedor. Que o Teu Espírito Santo me capacite a perdoar aqueles que me feriram e a amar os meus inimigos, como Tu nos ensinaste. Que o Teu amor e a Tua paz encham o meu coração, mesmo no meio das tribulações. Ó Senhor, Tu és o meu escudo e a minha proteção. Tu és a minha ajuda constante nos momentos de angústia. Eu confio em Ti, ó Deus, e sei que estás sempre comigo, mesmo nos momentos mais difíceis. Que a Tua mão poderosa me guie e me conduza pelo caminho da vida. Que a Tua palavra seja a luz que ilumina os meus passos e os meus caminhos, e que a Tua vontade seja feita em minha vida, assim na terra como no céu. Ó Deus Todo-Poderoso, cuja misericórdia transcende nossos erros e cuja compaixão é uma fonte inesgotável, clamo por Tua intervenção divina para que afastes de mim todos os males que se lançam em meu caminho. Que a Tua presença, ó Senhor, seja minha fortaleza contra as investidas daqueles que procuram me difamar e prejudicar. Que a Tua bondade divina dissipe as sombras da maldade que tentam me envolver. Que a Tua paz seja como um bálsamo para minha alma, preenchendo-me com serenidade e esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. Que eu encontre em Ti a força para permanecer firme diante das adversidades, confiante de que a Tua graça é suficiente para me sustentar em meio às tribulações. Que cada respiração seja um testemunho da Tua fidelidade e amor incondicional, guiando-me a cada passo. Que minha fé em Ti, ó Deus, seja como uma âncora firme em meio às tempestades da vida, ancorando-me na certeza de que Tu és meu refúgio seguro e minha rocha inquebrável. Que mesmo nos momentos de incerteza, eu possa encontrar conforto em Tua presença constante e renovar minha confiança em Tuas promessas, sabendo que Tu és aquele que nunca falha. Que minha vida seja um reflexo da Tua glória e que em tudo o que faço, eu possa testemunhar o poder transformador de Tua graça e amor. Ó Senhor, afasta de mim todo mal e todo perigo. Protege-me dos inimigos que se levantam contra mim e guarda a minha vida sob a sombra de Tuas asas. Que a Tua companhia esteja sempre comigo, dando-me forças para vencer todas as batalhas que enfrento. Que a Tua sabedoria me guie nos momentos de indecisão e que a Tua paz me console nos momentos de aflição. Que eu possa sempre encontrar refúgio em Ti, ó Senhor, e que a Tua justiça prevaleça em todos os aspectos da minha vida. Que o Teu amor seja a minha fonte de esperança e que a Tua misericórdia me acompanhe em todos os dias da minha existência. Que eu possa, através da Tua graça, ser instrumento de bondade e compaixão neste mundo, espalhando a Tua luz onde houver trevas e levando conforto para os corações aflitos. que a minha fé em Ti, ó Deus, seja inabalável e que jamais me desvie do Teu caminho, pois é nele que encontro verdadeira paz e plenitude. Que a Tua vontade seja feita em mim e que a Tua glória se manifeste em todas as áreas da minha vida. Eu Te louvo e Te agradeço, ó Deus, pois sei que estás sempre ao meu lado, lutando as minhas batalhas e me concedendo a vitória. Que a Tua glória brilhe sobre mim e que todos os que me cercam reconheçam o Teu poder e a Tua grandeza. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço por tudo que farás em minha vida. Ó Deus Todo-Poderoso, eu Te louvo por Tua grandeza e misericórdia. Continuo a clamar por Tua intervenção em minha vida, confiante em Teu poder e amor. Que cada palavra desta oração seja como uma súplica sincera diante de Ti, ó Senhor. Pois reconheço que somente em Ti encontro verdadeiro refúgio e fortaleza. Peço que continues a me guiar e a proteger, conduzindo-me pelo caminho da retidão e da verdade. Que o Teu Espírito Santo me fortaleça e capacite a enfrentar os desafios que surgem em meu caminho. Que a Tua luz divina dissipe de todas as trevas que tentam me envolver e que a Tua paz que excede todo entendimento encha o meu coração. Que a Tua vontade seja feita em minha vida, ó Deus, e que eu seja obediente aos Teus mandamentos. Capacita-me a amar o próximo como a mim mesmo e a perdoar aqueles que me feriram. Que o Teu amor seja manifesto em todas as minhas ações e palavras para que eu seja um verdadeiro reflexo da Tua graça neste mundo. Guarda-me, ó Senhor, de todo mal e perigo e que a Tua presença constante seja minha segurança e conforto. Que eu possa sempre confiar em Ti, mesmo nos momentos mais difíceis, sabendo que Tu és o meu pastor e protetor. Renova a minha fé a cada dia e fortalece-me para vencer todas as batalhas que enfrento. Que a Tua paz reine em meu coração, ó Deus, e que eu possa ser um canal de bênçãos para aqueles ao meu redor. Que a Tua glória seja revelada em minha vida e que eu possa testemunhar o Teu poder transformador em cada área. Em Ti confio, ó Senhor, e sei que nunca me abandonarás. Que toda honra e glória sejam dadas a Ti, agora e para sempre. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Tenho fé de que esta oração possa inspirar e trazer conforto, força e proteção a todos aqueles que a recitarem com devoção e fé. Compartilhe-a para que possa ajudar cada vez mais pessoas. Se você gostou, peço que entre no nosso canal e assista mais vídeos como esse. Ah, e não se esqueça do seu like no vídeo. Afinal, cada like é como uma estrelinha de esperança que brilha no céu do YouTube, indicando que este tipo de conteúdo é crucial e importante para você e para tantas outras pessoas que também necessitam de preces como essa. Pois cada interação e compartilhamento faz toda a diferença para nós, pois nos ajuda a levar mais mensagens e orações inspiradoras e poderosas como essa até você. Junte-se a nós e inscreva-se no canal, ativando o sininho para ser o primeiro a receber as nossas novidades. deixe também suas preces e pedidos de orações nos comentários. E olha só, temos mais dois vídeos incríveis, tão poderosos como este, prontos para te abençoar em todos os momentos da sua vida.